Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Dino rebate Israel sobre prisão de terroristas do Hezbollah. O gabinete de Netanyahu disse que houve cooperação com Mossad no caso. O ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comentou a ação da Polícia Federal que prendeu suspeitos de planejar ataques contra judeus no Brasil. Pelas redes sociais, o gabinete de Netanyahu diz que a Agência de Inteligência de Israel trabalhou em conjunto com autoridades internacionais e brasileiras para impedir um ato terrorista contra judeus no Brasil. O gabinete do premier chama o Hezbollah de organização terrorista dirigida e financiada pelo Irã. A Agência de Inteligência de Israel, Mossad, agradeceu aos serviços de segurança brasileiros e disse que o ataque planejado tinha como alvos israelenses e judeus aqui no nosso país. O comunicado diz ainda que o Hezbollah e o Irã continuam a operar em todo o mundo e que Israel continuará trabalhando para frustrar esses esforços. Nesta quinta-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, rebateu as informações ou as afirmações feitas pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel. Segundo o Dino, a operação que foi conduzida pela Polícia Federal teve como base provas analisadas exclusivamente pelas autoridades brasileiras. Uma investigação brasileira que se processa sob supervisão do Poder Judiciário já concluiu pela responsabilidade de um grupo de pessoas ou de países, isso é uma ingerência indevida. E por isso mesmo, fiz questão de deixar claro que, como ministro da Justiça, é minha obrigação dizer que a Polícia Federal não tem lado. E a Polícia Federal, portanto, e o Ministério da Justiça não admitem qualquer tipo de opinião, antecipação, veredito sobre aquilo que a Polícia Federal ainda está investigando. Portanto, é uma atitude de proteção da isenção da Polícia Federal. Aí a fala de Dino, Silvio Navarro, boa noite, bem-vindo, prazer estar com você ao seu lado. Dino, desmentiu Netanyahu, então, Silvio? Bom, boa noite, Adriana, Ana, querida, meu amigo Rodrigo Constantino, meu irmão Augusto, boa noite, Piotr, boa noite para quem nos acompanha do outro lado da tela. Bom, o Flávio Dino resolveu criar mais um problema diplomático para o Brasil. Agora com o Israel no meio, em meio a uma guerra em curso no território de Israel contra os terroristas do Hamas. E a notícia desta semana foi justamente a participação, o apoio desse outro grupo terrorista, o Hezbollah, é um grupo que nasceu na década de 80, na guerra civil libanesa e já produziu diversos atos terroristas em várias partes diferentes do mundo. Tem influência, especialmente aqui, na tríplice fronteira na nossa América Latina. Por exemplo, em 1992, um ataque terrorista contra judeus deixou 30 mortos em Buenos Aires. O Hezbollah está presente no Brasil até nas camisetas de assessores de parlamentares do PC do B do Maranhão. PC do B do Maranhão, Flávio Dino, não é mera coincidência. Esse assessor, que nós citamos várias vezes aqui no programa, lembramos dele ontem, trabalhava com o Márcio Gerri, um deputado amigo do Flávio Dino. Agora, a Mossad, que é o Serviço de Inteligência Israelense, um dos mais preparados e qualificados, reconhecidos do mundo, alertou a Polícia Federal do senhor Flávio Dino, que talvez não tivesse conhecimento dessas informações, que foram aliciados dois brasileiros aqui dentro do nosso território, para provavelmente cometer atos terroristas contra a comunidade judaica. E aí, o senhor Flávio Dino, 24 horas depois, resolve reagir e, repito, criar um problema diplomático mais uma vez para o Brasil. Qual o motivo? Qual o pano de fundo? O pano de fundo foi a presença, ontem, no Congresso Nacional, do embaixador de Israel, que acabou se encontrando, não intencionalmente, não foi um encontro marcado, com o presidente Jair Bolsonaro, que também estava em Brasília, por conta do desenrolar da reforma tributária que vocês acabaram de comentar. E, para este governo, que alimenta o ódio ao, abre aspas, bolsonarismo, o vilão, desde sempre, qualquer pessoa que se aproxime do presidente Jair Bolsonaro, e durante os quatro anos de governo, ele manteve uma estreita relação de cooperação e amizade com Israel, esteve com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, qualquer pessoa que se aproxime do presidente Jair Bolsonaro torna-se, evidentemente, persona não grata. Então, nós temos essa reação hoje do ministro Flávio Dino. Pois bem, finalizo complementando ao que já foi dito também ontem aqui em relação ao Hezbollah. É preciso, já que o senhor Flávio Dino não quer mais a cooperação de ninguém, que apresente resultados concretos do que já foi feito até hoje, por exemplo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela. Eu queria citar uma reportagem antiga que mostra as raízes do Hezbollah, especialmente do Irã, porque o Irã está por trás da ação do Hezbollah, que é libanês. Isso é uma reportagem do brilhante jornalista Leonardo Coutinho, feita na revista Veja, em 2018. E ele descobriu que o Irã mantinha um consulado fantasma na cidade de São Paulo. Ou seja, o que seria um consulado fantasma que sequer o Itamaraty tinha conhecimento? Essa revelação, olha, está até consta ali na linha fina, né? De que o país tem uma representação diplomática que nem o Itamaraty conhecia, está em relatório sobre operações irregulares do Irã na América Latina. E isso vem na esteira de documentos que pertenciam a Alberto Nisman, aí já vai muito longe na história, é aquele procurador argentino que foi assassinado. Pois bem, o Irã está aqui. Aliás, o Irã, finaliza o Adriana, esteve aqui em fevereiro, quando atracou no Rio de Janeiro um porta-helicópteros e uma fragata, que segundo Elizabeth Begley, que é embaixadora americana, foram utilizados no passado para atos terroristas. O governo Lula achou que tudo bem. Preocupante. Rodrigo Constantino, ministro da Justiça, tem dado declarações diárias que repercutem mal, hein, consta? É, mas nenhuma grande surpresa, né? Eu acho que o Silvio já tocou no ponto que eu queria trazer e que, aliás, já adiantando, é o tema da minha coluna da Revista Oeste dessa semana. Quem acompanha com um pouco mais de atenção a história vai ver elos profundos entre comunistas e terroristas palestinos. Aquele famoso chacal, né, o Carlos, que virou filme, que buscou refúgio em Cuba, ele era da FLPL, ele era da turma ligada à frente de libertação dos palestinos. Ele era uma espécie de marionete do Fidel Castro. Então, está tudo meio que conectado. O Brasil, com o Lula, com a volta do ladrão à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, e toda essa turma tucana que fez o L para salvar a democracia, o Brasil hoje flerta com o eixo do mal, abertamente, fez pressão para colocar o Irã nos BRICS, o Irã, que é o país que financia o Hezbollah e financia o Hamas. Então, as coisas precisam ser ditas. Tem elos também sendo avaliados entre o Hezbollah e o PCC, traficantes do Rio de Janeiro também. Então, está tudo meio dentro de um diálogo cabuloso, se é que vocês me entendem, né? Então, é mais ou menos isso. Nós estamos com um governo hoje afundando o Brasil, não só na economia, como moralmente, em todos os aspectos. Corrupção, tudo de volta, o Brasil voltou. E, no âmbito internacional, somos agora sim um párea. Um párea. O Ocidente está olhando assustado. O próprio governo Joe Biden, que tem lá os seus xiítas também, dentro do partido, né? Um núcleo menor, mais barulhento. Ele deve estar olhando e falando, meu Deus, eu apoiei isso aí, né? Mas é o que é. A turma do PT alimenta, há muito tempo, um anti-americanismo infantilóide, doentio, e que inclui Israel nesse rol de inimigos. E, por outro lado, simpatiza, passa pano, relativiza, diante do terrorismo mais abjeto, monstruoso, que se tem conhecimento. O AB emite nota alertando para a supressão de direitos no STF. Depois de o ministro Alexandre de Moraes negar a um advogado direito de realizar uma sustentação oral na tribuna do Supremo para defender o seu cliente na última terça-feira, hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota em que acusa o ministro de suprimir direitos. A OAB avalia que a decisão de Moraes prejudicou o direito de defesa. O documento, assinado pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, sugere que o Supremo não cumpre as leis e a Constituição em certos momentos e que marca uma mudança de tom da entidade em relação ao tribunal e ao próprio trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Esse caso marca essa situação. Por fim, a OAB também diz que seguirá insistindo, como faz há vários meses, no diálogo com o STF para que o tribunal cumpra as leis e a Constituição, bem como respeite as prerrogativas da advocacia. Rodrigo Constantino fez bem a OAB em apontar a injustiça? Puxa, Adriana, eu fico pensando que a OAB merece o prêmio Rubinho Barrichello aqui com todo o respeito ao nosso famoso corredor, né? Mas está um pouco atrasado, né? Esse despertar da OAB. Será que a OAB não se deu conta de que temos, por exemplo, o deputado com imunidade material que foi preso por crime de opinião inexistente e que depois teve a graça do presidente e o STF foi lá, ignorou e manteve a prisão? Será que a OAB não sabe que temos jornalistas que estão exilados, punidos, com preventivas, como, por exemplo, contas bancárias congeladas, quase um ano, passaporte cancelado, redes sociais censuradas, que são os instrumentos de trabalho de um jornalista, num inquérito ilegal, sem foro privilegiado, sem acusação formal, sem nada? Será que a OAB não tem conhecimento de vários advogados que vem reclamando há quatro anos de não ter acesso à íntegra dos inquéritos e dos autos, dos processos dos seus clientes? Então, me parece que a OAB estava hibernando nos últimos anos aí, junto com os ursos polares. Se fosse um despertar para valer, eu podia até ignorar a letargia e comemorar o despertar tardio, mas eu não acredito nisso, não. Eu acredito que seja algo muito pontual, porque aí fere mesmo a profissão da advocacia, a médio e longo prazo. Eles precisam defender, pelo menos isso, o direito de ter uma sustentação oral e por aí vai, mas eles não estão muito interessados em constituição e leis rasgadas no país faz tempo. Por isso, para mim, ainda continua, Adriana, ordem dos advogados bolivarianos. Augusto Nunes, manifestação atrasada, no mínimo, da OAB? Falta que faz alguém como Sobral Pinto, né? A favor do nosso Guilherme Fiúza. Uma OAB de verdade estaria a dizer, greberrando há muito tempo aí, impropérios, né? Merecidíssimos contra a revogação do devido processo legal, a abolição do direito de ampla defesa, contra as repreensões feitas a advogados por ministros do Supremo. Eles são ofendidos, humilhados, quando defendem pessoas das quais não gosta o ministro Alexandre de Moraes, que são todas as que não votaram no Lula. Quem se aproximou, de alguma forma, do Bolsonaro, então esse é terrorista. A OAB, os advogados, são humilhados, afrontados, todos os dias, pelo Supremo Tribunal Federal, que é composto por advogados, e apenas isso, nenhum deles era juiz, o que foi juiz, e esqueceu tudo, o que eventualmente aprendeu. aí, o Luiz Fux, não adianta nada, se comporta com os outros. O Alexandre de Moraes, continuou o promotor, que ele foi piorado, e a OAB está demorando um pouco, acordado, né? Como disse o Constantino, tomara que seja o despertar mesmo, mas aí não falta assunto para que a OAB se considere humilhada e afrontada pelo Supremo. A gente pode fornecer uma lista de bom tamanho, e acabem logo com a existência de presos políticos, e exilados políticos, porque nenhum país é democrático se existir um preso político. Missão cumprida. Benedito Gonçalves termina o mandato no TSE. Ministro Benedito Gonçalves encerrou o mandato à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Girando aqui nossas próximas notícias, Gonçalves, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumiu o mandato como titular em 9 de novembro de 2021. Antes, por dois anos, tinha sido ministro substituto. Nos últimos 14 meses, atuou como corregedor geral eleitoral, inclusive ao longo das eleições presidenciais de 2022. Na corregedoria, o ministro conduziu 16 ações de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Destas, nove já foram analisadas. As outras sete serão conduzidas pelo ministro Raul Araújo, que assumirá a corregedoria geral eleitoral. Augusto Nunes, Benedito Sá, então, para a entrada de Raul Araújo. Que tal a troca? Bom, o Benedito é o homem da missão dada, a missão cumprida. Cumpriu todas. Que já vai tarde. Pena que não se afaste de todos os tribunais. É o homem que o Lula cumprimenta com tapinha no rosto. Ele não é juiz. É um despachante dos tribunais a serviço do que há de pior. A serviço de bandidos que ele deveria condenar. E já outra matéria na tela. Tarcísio sanciona a lei que anistia multas por falta de máscara. Um dos beneficiados da medida é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que concede anistia a quem foi multado durante a pandemia por descumprir medidas sanitárias. O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Um dos beneficiários da medida é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou a ser multado em mais de um milhão pelo governo Dória por não usar máscaras. Bolsonaro, que chegou a depositar em juízo o valor, agora poderá recuperar o dinheiro. Moraes anula a votação virtual após comprovação de álibi e adia julgamento de réu para o plenário físico. O ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão de invalidar a votação virtual referente ao réu Eduardo Zeferino Engler, acusado de envolvimento nos eventos ocorridos em Brasília em 8 de janeiro. Na fundamentação de seu voto, Moraes alegou que a participação do réu nas caravanas presentes no acampamento do OQG do Exército naquele fim de semana estava comprovada. Entretanto, o advogado do réu apresentou evidências de que ele havia saído de sua cidade natal em 6 de janeiro de 2023, chegando a Brasília somente em 8 de janeiro. Diante desses esclarecimentos, Moraes reconsiderou sua posição, solicitou destaque do processo, anulou a votação virtual e transferiu a análise para ser realizada no plenário físico. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.